E aí galera, mais um vídeo aqui para o canal, de última hora, vou mostrar uma coisa que eu achei aqui, numa arrumação aqui na casa, uma coisa que eu nem esperava que eu ia achar, que foi ele mesmo. Quem já deve ter visto meus vídeos anteriores, ele eu achava que eu tinha perdido, o meu primeiro videogame, o videogame já foi dos meus pais, não tenho nenhum jogo, só jogava ele aqui mesmo, o Sonic via na memória, nem sei se funciona, adoraria testar, mas acho que eu nem sei mais ligar isso aqui, o controle dele, Controle dele, da Tectoy né, nem sei mais como ligo isso aqui na TV, nem sei nem se tem como nas TVs atuais, só um controle, pois como eu já disse, eu só jogava o Sonic, Então, um vídeo extremamente rápido, demonstrando a minha alegria que eu acabei de achá-lo, agora, bora testar né, para ver se já funciona, valeu, e até a próxima.